Oi gente, boa tarde. Hoje eu vou gravar com vocês um vídeo da Sepula G, conjugada da Cleane Ribeiro. Mas primeiro eu quero agradecer a todos que estão curtindo o meu canal, deixando aquele joinha lá para fortalecer, não pulando o anúncio, porque é o anúncio que nos ajuda, né? Deixa calar falando sozinha. Coloca o vídeo lá e deixa lá. Eu sei que o anúncio é chato, demorado. Ou você coloca lá no vídeo e deixa lá, calcão no sol lá. Se você não curte fazer ou aprender, né? Porque tem gente que abre por camaradagem para ajudar, então deixa lá. O calcão terminar de falar, vai lá e desliga. Eu vou mostrar aqui as formas da Cleane Ribeiro, eu vou deixar na descrição o site dela para que vocês entrem em contato com as formas. Fale com uma das vendedoras, que elas vão passar o zap delas, né? E aí você vai entrar em contato, saber frete, saber orçamento das formas, tem pestilhos novos aí. Ó, vai ser essa, tá suja, porque eu já utilizei, aqui é sécula nova conjugada G, tá vendo? Eu vou utilizar ela como flor. E para folha, folha da palmeira, que é essa daqui. Só que tamanho, vai ser um tamanho menor. Mas primeiro eu quero mandar um beijo para Lisete Paula, né? para Keliane Ribeiro, para Boninha, para Gil, para Fabiana Ruz, Alessi Arte CRD, Solange, Cleide Queiroz, para todas as minhas amigas aí, Josi, que é aqui minha amiga daqui, e todas, né? É porque é tanta gente, mas essa semana que vem eu vou começar a anotar o nome de todo mundo, para começar a pegar aquela velha agendinha para falar o nome. Agora eu vou passar para o vídeo. aqui eu vou utilizar essas duas tonalidades, que é a cereja, da PVA, tinta PVA, é rosa escura da PVA também, no caso eu já pintei. Aqui eu peguei o EVA branco, pintei aqui de rosa escura, que é essa tonalidade, de rosa escura, e nas laterais eu pintei com cereja, tá vendo? Agora vamos colocar aqui dentro da sanduicheira. Para a folha eu cortei esse tamanho, que é o tamanho da folha universal, pintei com o verde músico e vou frisar na folha da palmeira. Você centraliza logo o local, né? Que vai colocar aqui, para na hora não tá dando trabalho. Agora coloca aqui, ó, vem com o frisador já tá no lugar, coloca aqui e aperta. Ela vai ficar desse jeito, ó, tá vendo? Bem frisadinha, ó, que frisadinha, ó, que frisadinha, bonito. Agora vamos deixar aqui de lado e vamos passar para a folha, que é a coisa da palmeira, mas você pode fazer vários tamanhos. Dá um coqueiro lindo, dá vários arranjos, tem vários arranjos aí, viu, utilizando ela. Dá flor também, viu, gente? Dá pra comer flor também. Aí você vem aqui, eu vou colocar aqui, ó. Essa forma é daquele Anne Ribeiro também, porém a cor é diferente, mas é das primeiras que ela confeccionou, aí era dessa cor, mas agora é a cor amarela. Aqui, ó, aqui agora vamos recortar, deixa ver se... Ó, só alguns pedacinhos. E vamos recortar aqui nessa flor. Ela, no caso, ela... O nome dela é pra sépula, mas você pode utilizar... É aí o que tem a vantagem, né, que a forma não tem uma função só. Às vezes você fala, ah, é pra sépula. Mas ela faz a sépula, faz a flor, e aí já tem várias a utilizar. Você pode fazer a flor e com ela mesmo fazer a sépula. No caso, eu não vou fazer a sépula dela. Vou fazer a flor sem a sépula. Mas você pode fazer a flor e utilizar ela como a... O... Como ela é o nome mesmo, sépula, né? Como ela foi feita pra fazer sépula. Mas pode utilizar pra fazer flor. É como eu sempre falo, uma forma tem várias utilidades. Às vezes você fala assim, ah, eu vou comprar essa forma, mas... Vai fazer folha, como essa folha aí. Mas ela faz folha e faz flor. E essa daqui faz sépula e faz a flor também. Então, tem duas utilidades. E tem forma que tem mais de cinco utilidades. Aqui mesmo dá um porta-bombom. Dá um arranjo de canto. Você vai fazendo as flores e formando. Vai da criatividade. Né? E você entra aí no site. Conversa com alguma das vendedoras aí daquele Anne Ribeiro. Faz orçamento. E vem o dia das mães aí. Aí as pessoas falam, ah, a gente ainda tá em fevereiro. Mas pra quem faz artesanato tem que começar é antes. Pra não chegar no dia e não tá cheio de encomenda e de cabeça quente. Já vai fazendo, colocando dentro do saco plástico. E deixando lá. Ó, e ficou desse jeito, tá vendo? Aqui eu vou utilizar três. Agora eu vou pegar aqui o arame capado. Vou passar aqui na folha. Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu ver aqui, ó. E passa agora... A cola. Aqui agora eu já fiz as outras, né? E agora eu vou passar pra o miolinho que eu vou explicar. O miolinho foi aquele cinzal que eu sempre utilizo. Aí eu cortei um pedaço. Desfiei. Ó, desmanchi assim. E peguei a farinha. Farinha normal mesmo. Essa farinha que a gente utiliza pra se alimentar. Peguei a tinta amarela PVA. Coloquei aqui com água e misturei. Se for tinta de tecido, você pode colocar com álcool. Agora a tinta PVA, ela não pega com álcool. É com água mesmo. Aí vamos só ver o que agora. Pegar um pirezinho aqui. Vou colocar cola. É cola tenaz mesmo. Não é porque eu compro daquela maior, porque pra mim é mais vantagem do que comprar as pequenas. Mas é dessa minha, se você tiver isso, colar em casa pequeno. Ó, aí eu venho aqui. Primeiro eu tingi ele com anilina lilás. Tá vendo? Tingi, deixei secar. Aí depois venho aqui, ó. Deixa eu acertar essa pontinha aqui que tá saindo. Senão vai ficar feio. E venho aqui, ó. Espalho ele assim um pouquinho, ó. Dou uma bagunçadinha pra ele abrir mais. E venho aqui na cola, ó. Aqui você... É... Não tenha pena de colocar cola, porque quanto mais você colocar, mais bonito fica o trabalho. Você vai entender o que eu tô falando. Ó, passa as pontas que não passou. E vem aqui, ó, na farinha, ó. Tá vendo? Ó, porque eu falei pra você não diminuir na cola, porque fica esse efeito, ó. Um menor e um dos maiores. Deixa eu colocar bem de pertinho pra vocês verem. Ó. E ó, tá vendo? Ficam os bolinhos, tá vendo? Senão, se você botar pouco a cola, aí fica assim... Pouco, fica feio. E aqui eu achei que ficou assim uns galhinhos, cachinhos, ficou lindo. Essa daqui eu vou deixar de lado, por quê? Porque tá mole. Aí eu vou deixar, já pegar o outro aqui que eu já fiz antes. Pra fazer com vocês, né? Porque esse não vai ter como utilizar agora, porque a cola tá mole. Eu deixo aqui de lado, né? E ele seco, ficou desse jeito, ó. Tá vendo? Aqui agora vamos pegar nossa flor. Eu vou utilizar ela assim. Virada, tá vendo? Vou usar ela assim, virada. E aí vamos com o próprio aramefuro aqui no centro. Ó, vem. Depois eu vou fazer outro arranjo com esse vestido. Eu achei que ficou lindo. Ó, vem aqui, passa a cola. Segura só um pouquinho assim, ó. Vem com a outra pétala. Aqui você já vem centralizando, ó. Tá vendo? Tá vendo? Já centralizou agora que você vem e puxa. Agora você vem com a terceira pétala, centralizando também. Passa a cola só depois que centralizar. Olha direitinho se tá centralizado. Perfeito. Tá vendo? Aí vem com a cola. Segura só um pouquinho assim, só pra colar direitinho. Eu não quero ela muito fechada. Tá vendo? Ó que vestido lindo. Tá vendo? Você pode fazê-la branca com esse vestido. Fica lindo. Dessa tonalidade. Aqui agora vamos pegar a mangueira de nível. Eu vou cortar mais um pedaço aqui. Que eu não vou deixar ele desse tamanho. Tá muito grande. Tá vendo? Agora vamos pegar a fita floral. E vamos enrolar. Deixar o arame aqui e dobrar. Tá vendo? Agora vamos enrolar. Essa flor fica muito linda. Esse miolo em outra tonalidade de flor fica mais linda ainda. Eu creio em uma branca. Fica, deve ficar show. Esse lilás com esse amarelo, ele é branco. Deve ficar muito bonito. E agora vamos pegar outra folha aqui. E vamos colocar aqui. Porque esse vai ser o galho pra que a gente encaixe as outras flores. Só até aqui que eu vou utilizar as outras flores mesmo. As flores. Só que eu não vou utilizar esse caquilho. Só com o suporte. Só pra eu ir colocando as flores quando eu tava aprontando. Ó, tá vendo? Ó, essa mais aberta. Esse botão mais fechado. A outra mais aberta. Ó, a outra mais acoplada. Ó, que linda. Tá vendo? E agora vamos armar o nosso arranjo. E agora eu venho com uma aqui, ó. Tá vendo? E vamos armar. Eu vou utilizar esse caqueiro aqui, ó. Esse caqueiro que eu vou utilizar. Mas primeiro vamos armar as duas, né? Mandar um beijo aí pra Patrícia de Minas Gerais. E com dó que a gente não pôde se encontrar. Ela tá aqui na casa da mãe passeando, mas ela é de Minas Gerais. É uma seguidora, mas infelizmente, dessa vez não deu, né, Pat? Mas Deus proverá. Ó, aqui eu vou encaixando a outra aqui do lado. O armar é como eu sempre falo, é a gosto. Você que vai amar do seu gosto. Aí você abre, você vira, faz o modelo que você quiser. Tá vendo? Depois a gente vai ajeitando. Ó, já, ó como já tá ficando. Tá vendo? Pode botar mais em pé. Colocar outra aqui. Mais acima. Pastora Marilene aí também. Uma bênção de Jesus. Vocês arranjam lindo. Ela fez uma arranja de arrasar. Que viu no vídeo de Fabiana Ruiz. Uma arranja azul com branco. Tá lindo, perfeito. Ó, tá vendo? E aí vamos armar. Vou colocar outras aqui e volto com vocês. Já coloquei cola. Antes de colocar argila, eu coloquei cola. Antes de colocar argila. Aí eu peguei os pedacinhos de EVA, que foi o resto da flor. O excesso que passa. Recorte. E venho aqui, ó. Tá vendo? Ó, tudo recortadinho. Vem aqui e coloco aqui. Vem, ó. Toda argila. Vem toda a lateral. Tá vendo? Agora eu venho com a cola. E passo aqui. Agora vamos armar o nosso arranjo. Vou virar pra mim pra centralizar. E venho, ó. Coloco aqui. Tá vendo? Ó, ele tá ficando lindo. Aí agora eu venho com aquela última flor. Ó, pegar essa última aqui, ó. Tá vendo? E colocar aqui no pezinho do arranjo. E dobra ela. Deixa eu ver aí pra vocês. Dobra ela assim pra ela ficar de frente. E vem e coloca aqui, ó. Deixa eu colocar aqui ajeitar pra mim, pra meu lado. E depois eu venho pra vocês. Ó, tá vendo? Como ela ficou. E agora aqui o ajeito. Né? Que o arranjo ainda... O arranjo ainda tá mole. Que é argila. Se fosse gesso aqui já tava duro. Mas a argila já tem uma praticidade maior. Porém o gesso é mais econômico, né? Ó, gente. O nosso arranjo ficou. Ó. Tá vendo? Deixa eu botar bem de perto pra você ver o biolo. Que coisa linda. Ó. E é ó. Tá vendo todos os detalhes aqui? O caqueiro. E aqui no final. As borrachinhas que sobraram do excesso da flor. Agora eu vou mostrar os frisadores daquele anibiro. Que eu utilizei. Que foi a folha da palmeira. E a sépla. Que é essa. A sépla conjugada G. Tá vendo? Sépla conjugada G. Aí só é você entrar no site. Que eu vou deixar na descrição. Conversar com uma das vendedoras. Né? E ela vai passar todo o orçamento. Pra você. Frete. Tudo direitinho. E você comprar essa linda flor. Ó que linda. Bem diferente. E o pestilho. Depois eu vou utilizar esse pestilho em outra tonalidade de flor. E é isso. Um cheiro. Compartilha o vídeo. Não pule o anúncio. Que é o anúncio que você usa na ajuda. E até o próximo. Né? Um cheiro pra todos. E aí? Um cheiro pra todos.